O setor feminino, campeonato nacional de juvenis, competição que estamos a acompanhar a partir da piscina olímpica de Rio Maior. A Ana Pinho Rodrigues vai ser a mais forte no fecho da prova em 2'44'88, mas Ana Maria Pina, a segunda classificada, também anda lá perto, como se vê. Como se vê, Ana Maria Pina, do Benfica, acaba por dar boa réplica à anadora da associação Estamos Juntos. Aliás, vemos aqui na parte final da prova como a Ana Pinho Rodrigues consegue ultrapassar a anadora do Benfica, que foi liderando a prova durante alguns metros. A Ana Maria Pina, que ficaria também em segundo na prova mais curta e, repete, é um sucesso que alcança nesta prova de 200. É a toca amarela a vencer a toca vermelha, a toca da associação Estamos Juntos, de Ana Pinho Rodrigues, a chegar primeiro com 2'44'88. Depois, Ana Maria Pina, do Benfica, em 2'46'31, a prova de 200 metros bruxos. Na terceira posição, Andréia Ferreira, da União Desportiva Piedense, em 2'54'48. Vamos ouvir aqui a campeã. Correu bem, a primeira parte da prova entrei um bocadinho lento, mas mesmo assim consegui, eu não fui em recuperar. A última piscina foi mesmo me dar o máximo e consegui melhorar o tempo que eu tinha desde o princípio da época. E agora vamos para os 200 estilos no setor feminino. Voltamos a ter em evidência a Diana Rocha, da Escola Desportiva de Viana. Sim, mais uma prova em que Diana mostrou que é realmente uma nadadora bastante completa. A nadadora da Escola Desportiva de Viana tem, depois de já teremos visto nos 800 metros, a sua capacidade de endurança, tem aqui nesta prova de 200 metros de estilos um bom desafio às suas capacidades técnicas e desafio esse que ela acaba por superar com qualidade. 2'30'14', segunda classificada em 2'35'17', o que para uma prova de 200 também é uma vantagem bastante grande. Sim, é uma vantagem um pouco grande, mas nestas idades acaba por não ser tão significativo quanto isso. Mais ainda, quando estamos a falar de uma prova de estilos, em que as alternâncias técnicas poderão favorecer as diferenças no final da prova. No entanto, 5 segundos são sempre 5 segundos e confirmam de facto que Diana Rocha, para já, ainda não tem nadadoras a morder-lhe os calcanhares, podemos dizer assim. E vamos então para os últimos 100 metros desta prova de 200 estilos. A vantagem é para Diana Ramos Rocha, em representação da Escola Desportiva de Viana. Uma vantagem muito clara, como se pode ver neste momento, em relação às demais perseguidoras, tanto Ana Raquel Miranda da União Piedense e também a Patrícia Nascimento. Garcia Marinho, do Sporting. De resto, temos aqui uma discussão forte pelo segundo lugar. Sim, sim. É a discussão mais acentuada na prova. Sim, acaba por ser. E nós temos focado um pouco a nossa atenção nos vencedores, mas a verdade é que o nível médio destes nadadores tem vindo a subir. E, no fundo, é isso que também se pretende. Não é só ter um ou dois bons nadadores, mas que o nível médio suba e que as provas sejam bastante disputadas. Isso acaba por nem sempre acontecer na luta pelo primeiro lugar, mas na luta pelos restantes lugares de pódio. E, no início, temos normalmente uma disputa bem acesa, como é o caso nesta prova. Vamos então para o feio desta prova de 200 estilos. O setor feminino, campeonato nacional de juvenis, competição realizada na piscina olímpica de Rio Maior. A Diana Ramos Rocha, da Escola Desportiva de Viana, toca a placa. Neste momento, ela registra 2 minutos 3014. 5 segundos à frente da Ana Raquel Miranda e também da Patrícia Marinho, elas que vão discutir ali, ao sprint final, o segundo lugar da prova. Vamos ouvir a campeã. Sim, correu bem. Apesar que eu sou mais forte nas provas de meio fundo e fundo, como os 400, os 800. Os 200 estilos, é a prova de estilos que eu menos sei nadar. Porque é uma prova muito rápida, em que é preciso começar-se bem e acabar-se bem. E eu tive um pequeno erro, comecei bastante lento a mariposa. Mas consegui fazer um bom percurso de costas e bruxos. Mas a corola acabei novamente um bocadinho lenta, por ter acabado mais forte. Mas estou satisfeita com o tempo, melhorei. E vê-se aqui já a maturidade dos nadadores, com uma análise já muito forte, crítica em relação ao seu desempenho, não é? Acaba por dar mostras da sua maturidade, ter um discurso bastante fluente e bastante convicto daquilo que é a sua análise perante esta prova. Obviamente que contará certamente com a ajuda do treinador para fazer esta pequena análise. Agora os 200 livres, setor masculino. O juvenil B mais forte é o João Sousa, das 10 passos. O A é o Francisco Fezes Vidal dos treinos. Sim, o Francisco Fezes Vidal já na época passada tinha dado mostras do seu potencial. Acabou por vencer diversas provas nos campeonatos nacionais em 2007. Aqui voltaria a fazer o mesmo. Mas apesar disso acaba por não mostrar todo o seu talento. E eu digo não mostrar todo o seu talento porque eventualmente poderia ter alcançado tempos um pouco melhores face àquilo que já tinha feito na época anterior. De resto ele vai reconhecer isso mesmo. Uma pouca produtividade em termos de tempos que ele alcançou nestes campeonatos. Tanto nesta como noutra prova que vamos ter a oportunidade de ver. Sim, é óbvio que os treinadores são os primeiros a querer fazer sempre melhor. Eles estabelecem para eles próprios objetivos ambiciosos. E Francisco Fezes Vidal não será certamente exceção. Este nomeador que, como já dissemos o ano passado, evidenciou aqui as suas qualidades. Este ano volta a repetir uma série de vitórias. Mas o facto dos seus tempos ficarem um pouco aquém daquelas que seriam certamente as suas expectativas fazem com que este nadador não fique totalmente insatisfeito. Mas isso é bom, é vê-los com ambição. Não apenas por vencerem as provas, mas por efetivamente melhorarem a sua performance de ano-prano. Vamos então para o fecho da prova dos 200 metros livres. Sete turmas. Escolhimos os últimos 50 metros. É a última piscina. Francisco Fezes Vidal, em relação à representação dos bombeiros voluntários dos torres. Vai ser o mais forte no registro de 2.0087. A frente do Pedro Almeida, em 2.0089. Apenas 2 centésimos de diferença entre os dois primeiros. Sim, uma diferença curtíssima. Mas, aliás, Francisco Fezes Vidal já o ano passado tinha ganho esta prova dos 200 metros livres na altura como juvenil B, com a marca de 2.0073. Agora faz 2.0087. Fica em primeiro, mas de facto a sua margem de progressão acaba por não ser a ideal. No entanto, foi uma prova bem despertada e isso acaba por ser bem bom para o público. Segue o campeão. Eu não gostei nada desta prova. Fiz pior tempo que no ano passado. Passei bem os primeiros 50, mas depois a partir daí a prova foi... Posso dizer que foi mesmo má. Estava à espera de muito melhor. Tenho que começar a pensar em fazer nadar só a minha prova. Não posso olhar para o lado. Foi o que aconteceu. Mas ainda assim deu para vencer. Mas eu não estou cá para ganhar. Tenho que fazer a bons tempos. Não tenho que ganhar. Tenho que fazer a bons tempos. Esta é a nova nota para o discurso dos nadadores. Exato. Revelam aqui bastante maturidade e é isso que nós pretendemos. Os nadadores bons tecnicamente, bem treinados, mas também com muita cabeça. Agora os 100 livros. Setor feminino, de novo em vantagem a Ana Pinho Rodrigues. Da Associação Estamos Juntos. Sim. Esta é normalmente uma combinação que não é muito usual. ver um especialista de bruxos a fazer também uma boa prova de 100 metros livres. Mas a verdade é que nestas idades nós não podemos apelidar estes nadadores já de especialistas. De facto, a Ana Pinho Rodrigues mostra que tem uma certa aptidência para as provas de 100 metros. Acabam por vencer os 100 bruxos com uma ótima marca. Os 100 metros livres vencem-se também e de facto mostra que tem um bom caminho pela frente. Esperemos que os resultados continuem a sair. Ela que vai levar um segundo vantagem sobre a Filipe a Tiago do Sporting. Vamos para o fecho da prova dos 100 metros livres. O setor feminino, Ana Pinho Rodrigues. Da Associação Estamos Juntos. Vai ser a primeira no registro do 1 minuto 0084. Depois a Filipe Pavilas Tiago.